Música Olá, boa tarde. Terça-feira, 12 de março. O Senado agora está no ar. Você estava assistindo a uma audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos. Os senadores debatem com o secretário-executivo do Ministério da Fazenda e com secretários de Fazenda Estaduais o fim da guerra fiscal entre os entes da Federação. Um projeto em análise no Senado unifica as alíquotas do ICMS em 4% até o ano de 2025. Atualmente, elas variam de 7% a 12%, dependendo do Estado. Vamos falar com o repórter Ronaldo Martins, que acompanha a reunião. Boa tarde, Ronaldo. Boa tarde, Silvânia. Os secretários estão divididos e essa divisão reflete os interesses regionais. Os estados do Nordeste, Centro-Oeste e Norte, mais o Espírito Santo, que cobram alíquota de 12% no ICMS, são contra a unificação. Já os estados do Sul e do Sudeste querem a unificação o mais rápido possível. O que está por trás disso? Os estados que têm uma alíquota maior, eles têm uma capacidade maior de negociação com as empresas. Podem conceder mais benefícios para atrair empresas. É o que se chama, por aí, de guerra fiscal. Os estados do Sul e do Sudeste alegam que isso tem sido feito pelos estados do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste. Esses, por sua vez, dizem que os benefícios fiscais são uma forma que eles têm de conseguir desenvolvimento, já que não há uma política nacional de desenvolvimento regional. Além da unificação, está tramitando no Congresso uma medida provisória que concede benefícios para aqueles estados que perderem receita a partir da mudança. Alguns senadores aqui na audiência pública disseram que ainda é preciso discutir mais o assunto em função desta falta de acordo. Não há consenso. Já o presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, o senador Lindbergh Farias, disse que quer colocar a matéria em votação no dia 26, para que ela chegue logo ao plenário, assim como à medida provisória. Silvânia? Obrigada, Ronaldo. O ministro da Fazenda Guido Mântega e a presidente da Petrobras, Graça Foster, poderão vir ao Senado. As audiências foram aprovadas mais cedo na Comissão de Assuntos Econômicos. Guido Mântega será convidado para falar de oportunidades de investimento na economia brasileira e da proposta de unificação do ICMS em 4%. Graça Foster deve discutir a política da Petrobras, que prevê a venda de ativos da companhia no exterior e das causas do último aumento do preço da gasolina no país. Só falta o voto dos senadores para que a análise do orçamento de 2013 seja concluída no Congresso Nacional. A proposta já foi aprovada pelos deputados. Na sessão marcada para 7 da noite de hoje, a oposição promete repetir a estratégia que adiou a votação na madrugada da última quinta-feira. O PSDB considera inconstitucional votar o orçamento antes da análise dos vetos que ainda estão na pauta do Congresso e pretende, mais uma vez, pedir verificação de quórum em plenário. Foi a falta de senadores que impediu a votação na madrugada da última quinta-feira. Cabe ao PSDB adotar essa postura intransigente em relação ao cumprimento da Constituição Federal. E, obviamente, se derrotados, e provavelmente seremos, o partido encaminhará uma ação direta de inconstitucionalidade ao Supremo Tribunal Federal. Com maioria na casa e sem divergências de mérito, o governo acredita que não terá problemas para votar o texto. Acho que há não só um quórum suficiente para a sessão, como para aprovação. Acredito que há um incômodo no Congresso Nacional de já estarmos no mês de março e ainda não termos um orçamento. É só uma questão de discutir, explicar, mostrar os resultados importantes desse orçamento. Por exemplo, agora a presidenta acaba de anunciar a desoneração da cesta básica exatamente calcado em condições operacionais e desconto do orçamento de 2013. E a gente espera hoje aprovar o orçamento federal, que é fundamental para retomar investimentos e também a geração de emprego. A Comissão Mista de Mudanças Climáticas aprovou hoje o Plano de Trabalho para 2013, elaborado pelo deputado federal Sarney Filho, relator do colegiado. O grupo será pautado por três eixos de atuação, a realização de audiências públicas, a participação em fóruns internacionais e análise de propostas relativas a mudanças climáticas em tramitação no Congresso Nacional. O projeto de reforma do Código de Defesa do Consumidor propõe que ações coletivas tenham prioridade de julgamento. O tema foi discutido em uma audiência pública que reuniu representantes do Judiciário e de entidades de defesa do consumidor. Ações coletivas são muito usadas por consumidores que precisam recorrer à Justiça para ter seus direitos garantidos. Uma das vantagens delas é a possibilidade de divisão dos custos do processo entre o grupo. A proposta de garantir prioridade ao julgamento dessas ações faz parte do projeto de lei que atualiza o Código de Defesa do Consumidor. Mudança que foi discutida em audiência pública com representantes de entidades de defesa do consumidor e do Ministério Público. Os defensores da novidade afirmam que ela pode dar agilidade no julgamento dos casos. A primeira preocupação foi exatamente a de superar dificuldades que a utilização durante mais de 20 anos de processos coletivos tem demonstrado, esclarecendo alguns pontos, orientando o intérprete no sentido da melhor concepção de uma teoria geral de processos coletivos. Mas representantes de entidades civis que defendem o consumidor e integrantes do Ministério Público temem que a novidade possa trazer mais burocracia e dificultar o acesso dos consumidores à Justiça. Inexoravelmente, por vias transversas, resultará no acúmulo desmedido de ações individuais, sobrecarregando ainda mais o poder judiciário, além de resultar em enormes prejuízos para os cidadãos comuns que não dispõem de recursos para proporem as ações que atualmente são manejadas livremente em benefício deles pelas associações civis, pela Defensoria Pública, pelos PROCONs e pelo Ministério Público. A necessidade de disciplinarmos ações coletivas, permitindo que elas atendam mais rápido na Justiça ou que possam receber as ações coletivas um tratamento de prioridade. Esse será um ganho enorme para o consumidor que ainda é o elo mais frágil da cadeia produtiva. O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Marco Antônio Raup, virá ao Senado na próxima terça-feira, dia 19, para falar das prioridades da pasta para os próximos dois anos e do Programa de Desenvolvimento para a Indústria Nacional. O convite foi aprovado nesta manhã na Comissão de Ciência e Tecnologia. O ministro já confirmou presença. Uma exposição fotográfica aberta hoje no Senado traz imagens dos principais fatos ocorridos em 2012. A exposição traz em uma centena de fotos uma retrospectiva dos momentos mais importantes do Senado Federal no ano passado. As imagens foram selecionadas entre as mais de 365 mil fotografias produzidas pelos profissionais da casa em 2012. Essa exposição demonstra com clareza que dentro do serviço público é possível fazer grandes fotos jornalísticas que certamente pelos anos daqui a 10, 20, 30, 50 anos vão por si só poder falar sobre um momento importante da história brasileira. A retrospectiva fotográfica do trabalho parlamentar é feita anualmente. Nesta exposição, o público poderá ver imagens como a do depoimento do contraventor Carlinhos Cachoeira, a da discussão do Código Florestal ou a do processo de cassação do ex-senador Demóstenes Torres. O pesquisador, lá no futuro, ele vai compreender um pouco mais, através das fotos, aquilo que aconteceu nessa nossa época. Então, é registro fotográfico, sim, mas é história. E é um olhar diferente para o nosso trabalho. A gente está sempre correndo nos corredores, dando parecer, fazendo discursos, defendendo teses, e tem sempre um olhar diferente registrando isso. E essas 100 fotografias, sem dúvida, de uma maneira muito profissional, elas fazem a memória do que foi o ano de 2012. E olha que não é pouco o trabalho dos profissionais dessa área. São 320, quase 330 mil fotografias tiradas só em 2012. São mais de 1.600 fotos por dia. Mas quando a gente dá uma olhada aqui nessa exposição, a gente vê um pouco a vida, o que foi o ano de 2012, do ponto de vista do trabalho dos senadores. A exposição pode ser vista até o dia 8 de abril, das 9 às 18 horas, no Hall das Alas Teotônio Vilela e Tancredo Neves, aqui no Senado. O Senado agora termina aqui. Veja a seguir a sessão plenária ao vivo. Para você, uma boa tarde. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho